Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estão preparadas para a nossa próxima atividade? Atividade do dia 15 do 5, que é o mês de maio de 2020, sexta-feira. Olha lá, vocês irão abrir o livro da Escola da Inteligência na página 49. Tentar, tentar, até aprender. Olha lá a página 49. Tentar, tentar, até aprender. Agora nós iremos ouvir uma narrativa. Prestem bastante atenção. Na Escola da Inteligência, vamos aprender a usar a nossa inteligência cada vez mais. Vamos ouvir agora a narrativa da segunda lição. Tentar, tentar, até aprender. Diga lá, estava suando muito. Por mais que tentasse, não conseguia aprender a jogar bilboquê. Ah, bem te vi. Será que eu não vou aprender? Sim, diga lá. Parece que você não vai conseguir, não. Mas vai tentando, vai tentando. Eu preciso ir embora. Tchau, amigo. Diga lá, continuava suando. Tentava de um lado, tentava do outro e nada. Tentava de um lado, tentava do outro e nada. Quando o crocodilo croco chegou. Ei, diga lá. Que brinquedo é esse? Me ensina a jogar. Olha, croco. O nome deste brinquedo é bilboquê. Tem que mexer o bambu e fazer o coquinho encaixar nele. Assim, ó. Mas eu não consigo jogar. Eu só erro. O croco pegou um bambu, um cipó e um coquinho e rapidinho fez o seu. Mas assim que começou a jogar, viu que ia ser difícil acertar. Nossa, como é difícil. Eu nunca acerto e não quero mais brincar com este brinquedo bobo. Ei, se você desistir de tentar, nunca vai conseguir. Eu nunca sei fazer nada direito. No outro dia, logo cedo, quando chegou à lagoa, Digalá ficou admirado. Todos os animais estavam brincando com um bilboquê. Mas como? Quem tinha ensinado todos os animais? Como eles tinham aprendido tão rápido assim? Ei, Tito. Quem te ensinou a jogar o bilboquê? Ah, Digalá, foi o Babu. Ei, Babu. Quem te ensinou a jogar o bilboquê? Ah, Digalá, foi a Tute. Ei, Tute. Quem te ensinou a jogar o bilboquê? Ah, Digalá, foi a Pepita. E assim, Digalá, foi perguntando de um em um para saber quem havia ensinado a todos. Até que ele viu a Mina e logo perguntou. Ei, Mina, quem te ensinou a jogar o bilboquê? Ah, Digalá, foi o Croco. E o Croco, se aproximando, ouviu o comentário da Mina e foi logo falando. E eu aprendi com você, Digalá. Comigo? Mas eu nem sei jogar. Claro, amigo. Você me falou que para jogar era preciso encaixar o coquinho no bambu. Me mostrou como fazer. Eu fui para casa e fiquei treinando a tarde toda. Até acertar todas as vezes. Eu te falei, amigo. Se você desistir de tentar, nunca vai conseguir. Ei, Croco, me ensine. Eu vou tentar até conseguir. Claro, amigo. Digalá errou, errou, errou muitas vezes. Mas não desistiu. Até que conseguiu. Ele olhou todos os animais brincando e abriu um sorriso. Aprender é muito bom. Mas aprender a não desistir é melhor ainda. E aí, crianças, gostaram de ouvir a narrativa? Bom, agora eu peço ajuda da família, de quem estiver aí com vocês, para fazer a leitura das páginas 50 até as 62. Olha lá, na página 63 está a nossa roda de bate-papo. E os pais, ó, irão perguntar, fazer as perguntas sobre a narrativa. Como o Digalá estava se sentindo por tentar aprender e jogar o bilboquê e não conseguir? Como você se sente quando tenta aprender algo e não consegue? Então, ó, os pais de vocês irão, ó, fazer perguntas para vocês responderem. Então, não esqueçam de prestar bastante atenção e usar a inteligência de vocês. Eu peço que a família deixe os alunos a pensar sobre a narrativa, sobre a leitura que vocês fizeram dessa narrativa. Deixe as crianças pensarem e fazerem, não faça por eles. Aqui, continua, ó, as perguntas para a família de vocês estarem fazendo. Qual foi a reação do Digalá ao ver que todos os animais da floresta haviam conseguido, haviam aprendido? Em vez de se sentir inferior, comparando-se aos outros animais, ele se motivou a tentar novamente até conseguir. Então, ele, ó, tentou, 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 até que uma hora ele conseguiu. Tá vendo? Não podemos desistir. Nós temos que tentar, tentar até conseguirmos. Pois é só assim que iremos conseguir, com os nossos erros. Olha lá, vamos aprender? Então, na página 69, será a nossa próxima atividade. Olha lá, o processo de aprendizagem demanda o desenvolvimento de alguns requisitos. Como perseverança, compreensão, de quais habilidades são necessárias para o desenvolvimento de determinadas atividades. E aí, vocês viram que nós temos que usar a perseverança, porque nós temos que tentar, tentar e compreender que através dos nossos erros nós iremos aprender? É isso mesmo. Você tem que tentar, tentar, até você conseguir aprender. Agora, ó, por toda a vida, sempre teremos a necessidade de aprender algo novo. Por isso, propomos algumas atividades para que nossos alunos possam entender que aprender é muito divertido. Apesar de algumas situações serem mais difíceis que as outras. Então, eu irei sugerir duas atividades. Se vocês conseguirem fazer as duas, muito legal. Se conseguir fazer uma só, legal também. A primeira sugestão, vocês irão fazer uma massinha de farinha de trigo. Aqui, ó, eu deixei todos os materiais necessários para fazermos essa massinha. E aqui embaixo é como fazer, o modo que iremos fazer essa massinha. Depois que ela estiver pronta, vocês irão brincar e irão montar uma escultura, um animal, um objeto, plantas, pessoas, combinado? E, ó, tirem uma foto dessa atividade. Depois, a segunda sugestão chama bola ao cesto. Aqui está os materiais que vocês irão utilizar e como brincar. E vocês irão jogar uma bola dentro do cesto. Mas tem que manter uma distância. Será que nós conseguimos, de primeira, acertar essa bola no cesto? Pedem para o papai tirar uma foto de vocês nessa brincadeira também, combinado? Agora, ó, vocês, família, irão analisar as atividades e fazer essas perguntas para seus filhos. O que tem de mais gostoso em aprender? Por quê? Como você se sente quanto, quanto, tenta aprender algo, quando tenta aprender algo ou fazer algo novo e não consegue? O que nós aprendemos com a história do Digalá? O que nós aprendemos? Que diante da dificuldade, nós devemos continuar tentando, né? E não foi o que o Digalá fez. Ele teve uma atitude não saudável. Por quê? Ele não conseguiu. Ele jogou o Bilboquê no chão e parou de tentar. Mas ele também teve uma atitude saudável. Que, ó, ele perguntou para os amigos como os amigos tinham aprendido a jogar o Bilboquê. Os amigos falaram e ele retomou, foi lá e voltou atrás. Tentou de novo, tentou novamente aprender a jogar o Bilboquê. Que ele tentou, tentou, tentou tanto que ele conseguiu. Foi através do erro dele que ele aprendeu. Viram só? Então, não se esqueçam de tentar, tentar até vocês conseguirem. Agora, nessa página, ó, vocês irão fazer o registro da brincadeira. Que você aprendeu e compartilhou com a família de vocês aí na casa de vocês. Então, neste espaço, ó, do livro de vocês, vocês irão desenhar ou colar. Lembra que eu pedi uma foto? Então, é para vocês colarem no espaço do livro de vocês. Se não tiver como imprimir ou revelar a foto, vocês podem estar desenhando. Como foi brincar lá? De massinha, a bola ao cesto. Combinado? E não se esqueçam de tentar, tentar até conseguir. Bom, por hoje é só. Bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijão.